Boa tarde galera do canal JNJ Rodrigues aproveitando e eu peço que se vocês ativam o sininho e se inscreva no canal do JNJ Rodrigues. Hoje eu quero compartilhar com meus seguidores olha a nova camisa da assistência técnica tem também aqui olha pra você beber água esse copo lindo maravilhoso assim tá vendo aqui ó olha que copo lindo olha tem também a sacola tá vendo olha a mochila uma bolsa assim tá vendo tem a xícara também olha que coisa linda isso aqui ó eu só tô mostrando só para o pessoal do meu canal em exclusividade para vocês se assim vocês assim gostou vocês ativam o sininho e se inscreva no canal tá vendo aí e aí vocês gostaram do novo visual lindo né aí ó tchau tchau aquele abraço para todos